A meta final de competição, ou melhor, da primeira fase, preocupa muito essa questão de elenco. E tem jogadores que o técnico Zé Teodoro normalmente poderia usá-los. Temos cinco jogadores do departamento médico. Vamos começar pelo Bruno Leite, que eu acredito que esse esteja fora da competição. O Bruno Leite ainda se recupera da cirurgia que ele fez no curso. Ele tem uma recuperação lenta, mas está tendo um bom resultado. Ele está na fisioterapia, mas como você falou, difícil o retorno dele ainda para o campeonato. Alexandre Silva, já que o técnico Zé Teodoro, na partida contra o Cor, teve que fazer uma improvisação na lateral esquerda. Depois a gente fala do Renatinho, que também era outra opção. Mas o Alexandre? O Alexandre teve, no jogo treino aqui do nosso time, uma entosse do joelho. Quando foi feita a ressonância magnética, foi vista uma lesão do ligamento com a lateral medial do joelho. Essa lesão não foi uma lesão simples. No total, ele deve ficar afastado em torno de seis semanas. Mas agora, a partir de hoje, deve estar mais ou menos na metade do tratamento. Vamos então a Renatinho, que teve um estiramento. Estiramento grau dois da coxa. Ele vai ficar em torno de três semanas afastado. Já está há doze dias. Então, para completar 21, a gente fala nove, dez dias para ele voltar para a transição. Tem mais um jogador que esse parece que já está saindo do DM, que é o Kleber Goiano. Kleber já teve o estiramento da panturrilha, mas ele já deve fazer um exame de imagem no final dessa semana para a gente ver como é que está o andamento da lesão dele e poder liberar já para a transição. É o mais próximo, então, de voltar para o time? É o mais próximo, mas a gente tem também o Arroz, que também está lá. O Arroz teve um estiramento mais leve, mas por ser reincidente, então também resolvemos tirar por mais um tempo. Ele deve ficar mais em torno de dez dias também para poder ser liberado. Uma situação que sempre preocupou foi a do Natan, porque ele tem um problema muscular, a gente já sabe. Houve um reforço, um trabalho. Como é que está o Natan? Já foi liberado para o departamento médico? Já está no físico? Como é que está o Natan? O Natan já foi liberado do departamento médico, já deve ter em torno de umas três semanas. Já está no físico, está muito bem na parte física, fazendo trabalho de fortalecimento com o cloro escalado. E o retorno do Natan fica pela conta deles agora. Então, acho que é o departamento médico novo.